E o prefeito de Itanabi está com viagem marcada para São Paulo amanhã em busca de recursos para obras da ponte que caiu na vicinal que liga a cidade ao distrito de Ibiporanga. Nós mostramos esse caso inclusive ao vivo ontem aqui no nosso SBT Interior. Dá uma olhada só para você relembrar o que aconteceu. Bom, o asfalto nesse trecho aí da via cedeu e os moradores do distrito ficaram ilhados. Cerca de 500 pessoas dependem diretamente dessa vicinal e passam por aí quase que diariamente, viu? Até que o problema seja resolvido, meu amigo, eles vão ter que andar mais de 30 quilômetros em estradas de terra para conseguir ter acesso à cidade. Uma ponte móvel de metal será colocada, viu? O prefeito falou isso para a gente ontem. Vai ser colocada aí no local até que recursos cheguem para fazer a obra. Segundo a prefeitura, é preciso que o tempo também melhore, assim como em Aracatuba, para que eles deem continuidade a isso, viu? Porque a ponte hoje que foi emprestada está na zona rural ali da cidade. Ela precisa ser retirada e levada para o local que a gente mostrou agora aí nessa reportagem. Então, vamos lá.